Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil Galera, no vídeo de hoje nós viemos até aqui O sítio Pau d'Arco, galera, no município de Olivença Nós viemos aqui ver a safra do caju, pessoal Que graças a Deus esse ano é muito, tá? Mostra aqui, André, a quantidade de caju que tem aqui, ó Isso é muito bom, galera Olha aí, ó A quantidade de caju que nós temos A gente já pegamos, pedimos uma autorização aqui Os donos aqui, ó Olha, comei uma sacolinha aqui Esse aqui, meu cinegrafista aí, ó E aí, André, o que é que faz aí no vídeo? Mete o dedo no like aí, né? Se inscreve no canal E ele já tirou os cajuzinhos dele ali também, galera, ó Tá ali a sacolinha dele ali, ó E é isso aí, galera É a safra de caju esse ano, graças a Deus Aqui no sítio Pau d'Arco É bastante, né? Elevado, né? Tem uns cajus aqui Os cajus estão morrendo Mas esse daqui, né? Como aqui é areia Né? E a gente vê bastante por aqui, né? Olha como é que se encontra aqui o chão, ó Eles caibam Esse aqui é muito, muito docinho mesmo Olha como ele está aqui, ó De belota, graças a Deus, né? De caju, ó Cadê, Andrezinho? Olha aqui, ó Cajuzinho grande que ele tirou aqui, ó Olha Cadê a caixinha dele? A caixinha dele é isso aqui, pessoal Ó Isso aqui O fruto do caju Isso aqui é a castanha Né? Que faz azeite E também é comestível a caixinha dele Essa parte de fora faz azeite, né? Para comestível de avião, né? Combustível de avião E esse aqui faz suco, né? Aproveita para outras coisas também Para chupar e fazer suco É isso aí, pessoal E aqui também tem muito pé de coqueiro, né? Coqueiro começando a safrejar, ó Esse aqui é o coqueiro Coco Aricuri, né? Não sei se alguém conhece, né? O pessoal Principalmente da região sul não conhece não, né? Só aqui Esses coquinhos Eles tem muito aqui na região nordeste, né? Esse aqui é também muito comestível Aproveita para muitas coisas Tem alguns animais que se alimentam dele também, né? Quando ele chega mais do céu, ó Ele cai Tem bastante aqui no chão já Tem um cacho aqui maduro, ó Aqui, galera, ó Já caiu bastante Né? E é isso aí, galera Isso aqui é a É a riqueza É a cultura do nordestino É essa daqui, né? É o coco do Aricuri Aqui tem mais outra aqui Aqui, como vocês veem aqui, ó Aqui é uma terra Meio areado, né? Areia E é muito boa ela aqui Onde é que tem mais? Aqui, ó Ó, que coisa mais linda do mundo É bem pertinho do chão aqui, galera Isso é mais do céu aqui Se quiser botar uma bacia até embaixo Aqui, coloca E ele já Já cai na bacia, né? Você vê a riqueza aqui que é Você Tem na roça, né? Olha aí, ó Tem vários aqui, ó Mais outros cachos ali Né? E é isso aí, galera Olha aí, o proprietário Tá chegando ali Ó, que mais aqui, galera É isso aí, galera Aqui, ó Nós chamamos aqui no sítio Pau D'Arco Município das Olivenças Aqui nas Alagoas, hein? Nós chamamos aqui O proprietário aqui do terreno aqui Eu moro aqui nessa casinha ali, ó Meu primo Topado aqui do Do sítio Pau D'Arco Vem ali o vaqueiro Mas já vem Já vem cambaleando já, né? Tem uma coisa pra gente Não pode mostrar não Aqui no vídeo É isso aí, galera Valeu, boi